A Papimar, a Associação da Terceira Idade de Mariópolis, impulsou sua diretoria, reeleita por unanimidade, para os próximos dois anos. A presidente, Neuci Terezinha Zanella, estará acompanhada pelos diretores Sérgio Frigoto, Célia Rocha Carvalho, Dolores Fioravanço, Claudino Zanella e Sebastião Eduardo Fortes. A presidente, reeleita, destacou a importância da Papimar para a Terceira Idade em Mariópolis. Nós temos todos, e sábado temos um matinê, e no domingo também o grupo sai fora nos outros encontros, e a gente, e aqui sempre se reúne. Depois de quase dois anos sem encontros regulares, a Papimar em Mariópolis volta a realizar as atividades semanais, todos os sábados à tarde, um matinê para promover o encontro, para fortalecer as amizades e, acima de tudo, celebrar a vida na Terceira Idade. Aqui o pessoal de Mariópolis, ou sábado à tarde, que não tem outro lazer, vem e participa bastante. Eu estou sempre junto, desde o começo do Papimar, eu estou sempre ajudando, apoiando, e o matinê é sempre grande, é de sucesso na vida, tem muita gente de fora, o Pato Branco frequenta muito, o Quevelândia, a Parma também tem muita gente, então estamos sempre na luta, e o povo se divertir, eu sempre digo que isso aqui é a melhor epidemia que tem do povo idoso. Quer dizer, aqui não tem tristeza? Não tem tristeza, aqui o cara que vem aqui aguenta 100 anos. Os clubes da Terceira Idade são muito importantes e contribuem de forma decisiva com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, como um local de encontro e lazer para todos.